A Prefeitura de Caridade no Ceará deu início a um projeto de urbanização aqui do centro da cidade. A Prefeitura prevê uma série de melhorias para tornar a área central mais acessível e atraente para os moradores e visitantes que vêm aqui à cidade. As obras com um prazo de execução de 150 dias serão financiadas por meio de um convênio de 1.338.319,20, dos quais R$ 138.319 vêm aqui dos cofres municipais do município de Caridade. O projeto está registrado sob o artigo número CE 2024-137-6927, garantindo a responsabilidade técnica aqui da construtora que vai realizar o serviço aqui dessa urbanização. A requalificação visa modernizar a infraestrutura local e fomentar o comércio e turismo aqui da cidade. Que venha melhorar cada vez mais, né? Mas já melhorou bastante e a gente só tem que agradecer a Prefeita Simone Tavares. É isso que ela está conseguindo, melhoria para o desenvolvimento da cidade e do comércio para gerar emprego e renda para os jovens, né? A população. A Prefeitura acredita que as melhorias no centro terão impacto positivo para a economia local e qualidade de vida aqui dos moradores, revitalizando o espaço urbano com mais segurança e estabilidade e também acessibilidade aqui no município.